Alfabeto das cores. A. Amarelo. B. Branco. C. Cinza. D. Dourado. E. Esmeralda. F. Fúxia. G. Goiabada. H. Heliotrópio. I. Índigo. J. Jade. K. Rob. L. Laranja. M. Marrom. N. Neve. O. Ocle. P. Preto. Q. Quadro. R. Rosa. S. Salmão. T. Turquesas. U. U. B. V. Vermelho. A. Não existe cor com W em português. X. X. Xanadu. Também não existe cor com Y em português. Z. Zafri. D. Adiós. Em português. Obrigado.